Boa noite! Você provavelmente já deve ter ouvido falar de um mod de Minecraft chamado Orspawn. Aquele lá que tinha o The King, The Queen, Mobzilla, Big Bertha e entre outras coisas. Pois bem, eu já fiz dois vídeos a respeito desse mod do criador dele, mas pra você não ter que sair desse vídeo e ir lá assistir, eu vou te dar uma resumida. O Orspawn foi descontinuado do Minecraft. E é até meio difícil encontrar lugares pra fazer o download do mod, apesar de que sim, é possível. Inclusive, por mais que seja nostálgico, não baixe o Orspawn. Baixe o King of Awakens ao invés. É muito melhor e muito mais atualizado. Mas voltando, o mod foi descontinuado porque o criador, chamado Richard Clark, não estava concordando com o Eula da Mojang, isto é, algumas políticas dela. A solução dele? Plagiar o Minecraft. Eu sei que acusar algo de cópia ou de plágio é muito pesado e isso deve ser evitado, mas... Mano, olha pra isso. Uma cópia de Minecraft da Play Store consegue ser melhor. Bom, no vídeo de hoje eu vou jogar a cópia que ele fez, chamada Danger Zone, e falar um pouco sobre todas as merdas que esse cara fez e falou E confia em mim, ele consegue ser pior que o Yandere Dev. A única coisa que o Yandere Dev superou ele foi em PDF File, vamos dizer assim. Mas fora isso, o Richard é pior em tudo. Sim, até em programação. Pra começar, eu já queria criticar que o jogo é feio. Desculpa, mas ele é feio. Ah, e quando eu tentei entrar nele, eu tive que mexer numa configuração de um arquivo e ainda lançar ele com o arquivo .bat. Se você tentar abrir o jogo, o seu Windows vai te falar que pode dar merda. E relaxa, não deu merda. Eu abri o .bat com o bloco de notas primeiro, pra garantir que não tinha um... Não um vírus, mas um bait ali, sabe? Porque eu sei que esse tipo de arquivo pode executar comandos no meu PC que não seriam muito agradáveis. Mas, enfim, continuando. Só com isso eu já tenho três críticas ao jogo. Ele é uma cópia. Ele é feio. Ele nem tem um launcher direito e... Foi torturante me ver quebrando esse bloco de madeira porque eu tive que fazer isso mais três vezes. Eu já tenho quatro críticas ao jogo e eu joguei por menos de dois minutos. E só pra falar que é uma cópia, até os crafts do jogo são iguais aos do Minecraft, só que a interface da bancada de trabalho é tenebrosamente feia. E diferente do Mine, clicar com o botão direito do mouse não espalha os itens. Você tem que ficar dividindo eles. O cara copia o Mine e nem copia direito. Cinco críticas. E bom, enquanto eu jogo essa coisa... É... Abençoada, vamos falar de quem é Richard Clark. Ele tem um site próprio, o www.oryspawn.com E logo quando a gente entra no site, já se depara com... Ninguém pode parar a verdade. Se você ainda não é vacinado, lute pela sua vida para continuar assim. É... Se não ficou claro o suficiente pra você, ele é um antivacina. Ah, inclusive, os zumbis do jogo que morrem com uma espadada e mal dão dano em você, podem dropar um troféu de vacinado. Oito críticas. DZ VR está aqui. Gráficos incríveis. Teleporte instantâneo. Uau, teleporte instantâneo? Isso parece algo tão... Tão básico. E porra, gráficos incríveis? Nossa, tô vendo, hein? E sobre essa sigla, DZ VR? Bom, DZ significa Danger Zone e VR, Virtual Reality. Não é piada, ele lançou esse jogo na Steam, disponível para ser jogado em realidade virtual. E pago, tá? Tem que pagar por isso. Falando assim, você pode pensar que... Puta merda, que zumbi irritante. Nossa, mano, até abaixei o volume do meu fone. Cacete. Desculpa, me perdi. Falando assim, você pode até pensar que o cara deve programar bem para lançar um jogo para VR, mas não funciona. Não tem exagero nem piada aqui, só não funciona mesmo. Não funciona. Eu vou ler alguns comentários do Reddit de pessoas que estão mais envolvidas nesse assunto que eu, para você ter uma noção do que estão os tratando aqui. A crítica negativa que tem sobre o jogo chama atenção para o fato de que ele nem funciona. E o criador decidiu responder mentindo, dizendo, esse cliente em particular afirmou muito claramente que comprou o jogo com o único propósito de deixar um comentário ofensivo. No meu livro, isso define basicamente trollagem. Então, um outro usuário comentou, em resposta ao desenvolvedor, como você ousa chamá-lo de troll? Não é ódio, é o fato de você nem ter feito um jogo funcional. Ele não merece ser banido, o que o cara está dizendo é verdade. Eu reembolsei seu jogo porque, quando eu carrego o jogo, o mundo nem carrega no meu VR. É apenas um desperdício de dinheiro. Se você consertar o seu jogo, eu posso realmente jogá-lo, mas, por enquanto, é apenas um scam, um golpe. E como o outro cara disse, é um porte de bosta. Não comprem esse jogo. Caso você ainda não tenha entendido, eu vou deixar um pouco mais claro. O cara foi lá, criou um jogo que não funciona, tentou vender na Steam, e ficou puto porque estão reembolsando o jogo dele, que não funciona. Caramba, é sério que vão reembolsar um jogo que não funciona? Porra, ninguém poderia imaginar isso. É por isso que eu disse que ele pode ser pior que o Yandere Dev. O Yandere Dev, pelo menos, sabe fazer um jogo que minimamente funciona, por mais que o código seja ruim. Agora, o Richard não sabe. O jogo dele não tem só um código ruim, é um código que não funciona. E eu vi isso na prática. Chegou em um momento que meu inventário no Danger Zone ficou bugado. Ainda bem que eu gravei isso, inclusive. Mas, em geral, o inventário não funcionava, eu não conseguia trocar de itens, os blocos continuavam ocupando espaço na minha hotbar, mesmo que não existissem mais. A comida era consumida e nada mudava, eu não ganhava, não regenerava os pontos de fome por isso. Os bichos me atacavam e eu nem perdi HP. Cara, imagina se você fosse criar um mundo no Minecraft e seu inventário não funciona. É literalmente impossível de jogar. Nem como morrer você consegue, mano. Nem se matar você consegue. e não tem como progredir com isso. Tipo, não tem como fazer nada. As minhas únicas ações agora eram andar, bater e quebrar. Mas eu não tinha vontade de fazer nada disso, porque mesmo nessas horas a gameplay continuava sendo uma bosta. E cara, eu não tô querendo ficar jogando ódio em cima do criador. Mas eu, como consumidor, baixei o jogo diretamente do site dele, eu estou testando um produto e tenho o direito de dar a minha opinião. A minha opinião é que esse jogo é um lixo e ninguém deveria gastar meio centavo pra jogar. Crianças, é por isso que vocês devem se vacinar, senão vão acabar igual o Richard Clark. Se você tem medo de agulha, respira fundo e na hora se concentra no quão bom deve ser você se tornar uma pessoa funcional na sociedade e não um antivacina idiota que tentou plagiar o jogo mais vendido do mundo. Só pra finalizar de encher o caminhão de bosta que é tudo isso, no site dele tem uma parte escrita Fight Back. Aqui ele meteu um textão falando que você deveria ignorar os haters e os trolls e ser respeitoso com as outras pessoas. Inclusive, no final do site tem até um... aquela música do Barney, sabe? Que ele fala eu amo você e você me ama. Cara, assim... Ele tá certo. Isso se a gente ignorar que todo o ódio que as pessoas sentem dele parece ser justificável. Que todas as críticas que ele recebe e reembolsos na Steam não são simplesmente trolls ou haters e sim pessoas que quiseram dar oportunidade ao trabalho dele e não conseguiram jogar. Porque ele é incapaz de fazer o próprio jogo que inclusive é uma cópia e cópia é crime. Odiar esse cara não é nada mais do que odiar um plagiador antivacina, um criminoso. Não tem forma de amenizar o que eu tô falando. O Richard Clark é literalmente isso. Uma pessoa avulsa de tudo que acha que ele tá certo e todo o resto do mundo tá errado. Aliás, além disso ele é meio que um golpista também. Porque ele tava tentando vender um jogo que não funciona. Você vai gastar dinheiro com um produto que não vai te dar nada. Entretenimento não vai te dar nada, entendeu? Isso é golpe. E depois ele vem com um papo que a gente precisa ser respeitoso com todos. Sim, Clark, a sociedade seria melhor se todos respeitássemos e fôssemos respeitados. Só que você precisa agir para ter respeito e você definitivamente não é nem um pouco respeitável. Você acha que quem vai comprar o teu jogo que não funciona vai se sentir minimamente recompensado de alguma forma? Você acha que isso não é desrespeito? Inclusive, se eu não me engano, a Steam tirou o jogo dele, tá? E se você quiser jogar existem versões de graça, beleza? Oficiais, tá? Mas do mesmo jeito, agora que ele fez isso não vai apagar que ele já meio que meteu o golpe em alguns. Nesse momento talvez você tenha pensado poxa, mas ele fez o mod de Orspawn, né? Algum reconhecimento a gente tem que dar pra ele. Então, os modelos que ele fez de Orspawn não são dele. Não foi ele que fez. Essa é a verdade. Quer dizer, alguns foram ele que fez, mas boa parte ele só pegou modelos prontos que estavam disponíveis na internet. Você entendeu por que eu falei que ele é pior que o Yandev? E nem pense em tentar dar crédito pra esse cara. Tipo, o mod do Orspawn não é nada mais do que um amálgamo de várias criações de outras pessoas. Você pode achar legal, eu achava legal jogar, mas a gente tem que reconhecer que foi feito por uma pessoa ruim, tá ligado? E o mod também não é grande coisa, né? Por isso que eu disse pra você ir atrás de jogar Chaos Awakens. É mil vezes melhor, mil vezes mais original, sabe? Eu conheci pessoas que estão envolvidas no projeto e elas realmente fazem os modelos, tá ligado? Tudo, o modelo, a animação, tudo, entendeu? Esse mod, o Chaos Awakens, é produzido por pessoas decentes e vacinadas. Eu fiquei tão puto jogando essa desgraça aqui que quando eu decidi matar esse lagarto, eu pensei, vai dar efeito de náusea igual no Orspawn. Não, não aconteceu nada. A única coisa que aconteceu foi um efeito sonoro de peido. Eu até achei meio engraçadinho agora que eu estou editando o vídeo, só que na hora eu estava tão puto que eu só fechei os olhos e abaixei a cabeça indignado e decepcionado. Tudo isso enquanto eu ouvi uma lagarta peidar. Difícil o cara falar de respeito quando parece que o jogo dele está me desrespeitando. Eu me senti ruim por jogar ele, como se eu estivesse perdendo meu tempo e eu estaria mesmo, mas acontece que isso virou um vídeo para o YouTube. Incrível, o cara trabalha num projeto só para eu chegar aqui e fazer piada, merecidamente. E a última coisa que eu quero falar sobre é a respeito da página de créditos do site dele aqui. Aqui nos créditos ele colocou um monte de criadores conhecidos, os criadores que teriam feito os modelos, tá ligado? Dos bichos. E se você for ver aqui, nenhum modelo foi feito apenas pelo criador do Arespawn. Todos os modelos ou são de outra pessoa, ou ele ajudou a fazer, ou ele só fez a textura. Dos principais modelos que tem no mod, ele não fez nenhum sozinho. Mas aqui, se você abaixar um pouco a tela, ele está falando Ah, cerca de 150 modelos, todas as animações, toda a gameplay, todo o código, tudo mais, sim, foi eu que fiz. Não pense por um segundo que eu não fiz 99,9% do trabalho aqui. Ah não, não, porque eu pensaria isso? Porque o seu jogo é uma cópia de Minecraft? Porque talvez você mal tenha tido que pensar alguma coisa para fazer ele? Porra, cara, tipo assim, você está tentando enganar quem, sabe? 50% dos créditos do seu jogo já seria muita coisa. A partir do momento que o seu jogo é uma cópia, certo? Você já não merece crédito nenhum, por mais que você tenha feito alguma coisa. Mas outra, o cara chega e fala Ah, os gráficos foram feitos por mim, os gráficos são ruins. Você está querendo levar crédito pelo quê? Ah, e a física, irmão, a física, você provavelmente só copiou o código de algum canto. Eu sou programador também, eu sei como essas coisas funcionam, a gente não programa tudo sozinho. Tem coisa que a gente só copia e cola, tá ligado? E você quer falar que 99,9% do trabalho é seu? Ah, irmão, por favor, né? E bom, esse foi o vídeo. Eu não vou deixar o link de download na descrição e nem a página do criador, por mais que eu tenha citado ela, porque, não sei, o vídeo inteiro eu estive criticando ou até mesmo xingando o cara, acredito eu, justamente. Então, não acho que faça muito sentido eu divulgar o trabalho dele depois de ter falado tudo isso, sabe? Por exemplo, se você vai criticar, sei lá, o Yandere Simulator, por que que você iria deixar na descrição um link de download do jogo, sabe? Eu até poderia falar pra vocês irem ter a própria experiência, mas cara, eu tive a minha experiência e eu achei muito ruim. Não vale a pena. Joga o minezinho padrão mesmo. e não vão atrás dele nem pra xingar e muito menos pra elogiar, pelo amor de Deus, porque de qualquer jeito ele só vai ignorar vocês. Deixa o cara ficar sozinho. E bom, espero que tenham gostado, se gostou, deixa o like, se inscreve, hype a esse vídeo pra que mais pessoas consigam saber de toda essa podridão, dá uma olhada nos meus outros vídeos se gostar, e antes de encerrar, um salve para os membros do canal, Woka, do nível divindade, Charlotte, do nível anjo, e Bambi, do nível anjo. No mais é isso, boa noite e até mais. Faz o seguinte, enquanto eu tiro os blocos aqui, vai tirando a calcita.